O que está acontecendo no Rio de Janeiro é uma arbitrariedade em cima da outra. Eu não posso deixar aqui de me manifestar sobre o que vem sendo feito, tanto pelo governo Sérgio Cabral, quanto pelo governo Eduardo Paes. Não é à toa que o PSB no estado do Rio de Janeiro, nesse novo momento que atravessa, como primeira medida que teve do deputado Romário na presidência estadual, foi entregar todos os cargos no governo do estado do Rio de Janeiro e quero aqui agradecer a todos aqueles que me conferiram a possibilidade de ser o presidente do município do Rio de Janeiro do PSB. A nossa primeira medida foi a entrega dos cargos no governo Eduardo Paes, solidariedade aos professores, para que a gente possa ter restabelecido no estado do Rio de Janeiro o estado democrático de direito. Não podemos de maneira alguma ficar sem uma manifestação clara contra... Para concluir, presidente, não podemos ficar sem nos manifestar contra essa política que vem sendo exercida pelo governo Sérgio Cabral e pelo governo Eduardo Paes no Rio de Janeiro. A nossa manifestação tem que ser clara e objetiva nesse sentido. Deputado Pissão.